Eu sou muito coração mole né galera, ai meu coraçãozinho como é mole, vamos lá, mais um vídeo de boa ação, porque eu amo fazer esses vídeos galerinha, o que que aconteceu? Estava Joe no Twitter quando eu vi isso galera, quando eu vi isso daqui me marcaram se eu não me engano. Galera, não me deixem no vácuo, me chamo Julia, tenho 23 anos, sou cadeirante há alguns anos, minha cadeira de roda motorizada é a Mona Lisa que ela chama, tá falecendo, tá morrendo e ela não tá trabalhando, tem como comprar outra. Olha ela aqui, essa é a cadeira de rodas dela, motorizada, que está desfalecendo. E ai ela criou uma vaquinha para que as pessoas pudessem ajudar ela. Charcones comentou, fala comigo na DM que eu compro pra você. Eu falei que ia comprar pra ela, Charcon falou, tá falado. Nas minhas DMs ela veio falar comigo. E ai, oi moço tudo bem, você pediu pra me chamar na DM? Eu tava na academia se eu não me engano. E ai eu chamei ela pra conversar e tal, só que eu tava indo pra uma reunião e eu pedi pra ela falar comigo no dia 5. Hoje é dia 5, eu falei, dia 5 se você não tiver conseguido a vaquinha, o preço inteiro da vaquinha, que são 10 mil reais e eu compro pra você. E eu falei pra ela que ia comprar, não falei? Vamos ver quanto que tá a vaquinha dela, como que tá? Será que já chegou nos 10 mil? Será que não chegou? Vamos ver quanto que eu vou ter que pagar para ajudá-la. Mesmo se tiver os 10 mil eu pago. Olha, falta 4.300 reais. E Charcones vai conversar com ela. E vamos ver o quão humilde ela é, se ela merece essa cadeira. Ai, obrigada, Jonathan. Então, me conta um pouco. Adoro meu sotaque. Adoro meu sotaque? Ai, a gente é carioca, todo mundo daqui fala disso. Aqui a gente fala meio diferente, né? Sim. Você é da onde? Eu sou de São Paulo. Ah, entendi. Então, Jair, conta aí um pouquinho da sua história, o que aconteceu, por que você quer a cadeira, como é que foi isso? Então, a minha cadeira vai fazer dois anos que eu tenho ela. E aí, é a primeira vez que eu com o que veio. O problema tá na bateria. E aí, a primeira vez que veio com a bateria, a bateria durou um ano. Só que aí, depois disso, eu comprei uma outra bateria e durou cinco meses. E aí, depois eu comprei outra e durou cinco meses de novo, sabe? Vai desgastando. Não é um problema, hein? Isso. E não é barato, sabe? Uma bateria. É R$ 1.200. Aí, eu pensei, será que uma cadeira nova, com uma marca melhor, não vai ter uma durabilidade melhor a bateria? Aham, entendi. E como é que funciona essa nova cadeira? Assim que você pegar o dinheiro, né? Os R$ 10.000, você vai comprar. E eu, pelo menos, não sei muito bem como é que funciona. Você pode explicar um pouquinho? Então, eu pesquisei um pouco na internet e eu vi a marca Ortobras, que parece que é uma das melhores do Brasil. E eu tava pensando em ir nas lojas e procurar me informar mais, sabe? Até porque eu também preciso sentar a cadeira pra ver direitinho se serve pra mim, se eu vou ficar confortável. Aham, entendi, entendi. Você precisa testar melhor a cadeira. E se você comprar uma nova, você acha que ela vai ficar aí contigo por alguns anos? Ela dura uns, sei lá, cinco anos e assim que vai te ajudar? Então, eu acho que sim. Se for uma cadeira com uma marca melhor, que aqui a bateria dure por pelo menos um ano. Porque uma vez por ano, pelo menos, eu consigo estar comprando a bateria, sabe? O problema é estar comprando a bateria de quatro em quatro meses, cinco em cinco. Aham, entendi. E você pode contar um pouquinho da sua história, o que aconteceu? Então, eu nasci assim, sabe? Eu tenho uma deficiência chamada artogripose, que é a malformação dos nervos, sabe? E aí, quando eu nasci, eu era toda dobradinha, sabe? Aí eu fui fazendo cirurgia e fui me libertando mais. Eu fiz dez cirurgias ao todo. Caramba, dez cirurgias e tudo deu certo, né? Deu, deu sim. Agora eu tô bem mais independente, ok? Ah, que bom, graças a Deus. E eu tenho que fazer algumas coisas. Aham. Então, o que eu vou fazer? Você tem alguma conta em algum banco? Eu tenho. Eu tenho no Santander. Aham, entendi. Porque falam que se você transferir, se você doar direto na vaquinha, você só consegue sacar depois de dez dias, doze dias, alguma coisa assim, né? É, é quatorze dias, tá? E eles ainda comem uma taxa, não é? Sim, tipo, tá cinco mil e setecentos na vaquinha que tá mostrando, só que o meu saldo real, eu acho que é cinco mil e trezentos, alguma coisa assim. Caramba, entendi. Então você ainda tem menos do que tá aparecendo ali, né? Isso. Então fechou, tudo bem. Vou te ajudar, vou te dar aí o que falta para completar a sua vaquinha, fechou? Fechou, obrigada. Tá feliz? Muito! Na verdade, eu nem vou te dar o que falta para completar a sua vaquinha. Falta quatro mil e trezentos para completar a sua vaquinha. Mas para arredondar, eu vou te transferir cinco mil reais logo, fechou? Fechou, obrigada. Meu Deus, sem palavras. Nada, me passa tudo certinho, todos os seus dados aí, incluindo o nome e CPF no WhatsApp que eu vou transferir o dinheiro para você. Tá bom, então. Tá bom, beijo, vou aguardar. Ai, cheque, obrigada de verdade. Nada, nada. Fico muito feliz de eu poder ajudar. Ah, é muito bom saber que tem gente assim no mundo, sério. Ah, com certeza. Eu acho que assim, eu trabalho com investimento, essas coisas. Eu acho assim, pô, de que adianta a gente ganhar tanto dinheiro e não reservar nem 10% para ajudar as outras pessoas que andam precisando, sabe? Eu também acho, sabe? Tanta gente que precisa e tanta gente que está esbaldando, né? É, com certeza. Pô, eu tenho uns amigos meus que ganham mais ou menos a ganha que eu ganho. E, cara, eles ficam esbanjando roupa de, sei lá, 30 mil reais, 40 mil reais e isso não adiciona em nada ao caráter dessa pessoa e nem em nada para o mundo, entendeu? Não adianta nada. Sim, e tem gente que está até pior do que eu, né? Que está passando fome e tal. Eu acho que se cada pessoa que doasse um pouco para essas pessoas, acho que o mundo estaria muito melhor, de verdade. Com certeza, com certeza. E mais uma pergunta, tem algum problema eu gravar esse áudio e postar no meu canal do YouTube? Não, não tem problema, não. Ah, show de bola. Então você vai aparecer lá, tá? Ah, obrigada. Você tem Instagram? Tenho, tenho sim. Vou te passar aí. Tá bom, então vou te seguir no Instagram. E aí eu vou postar lá no Instagram que você me ajudou. Ah, show de bola. Fico feliz. Obrigado, viu? Obrigada a você. Tá bom, tchau. Bom, galerinha, vocês viram? Fiquei muito feliz de poder ajudar. Vou transferir 5 mil reais para ela agora. E é mais uma pessoa que eu estou ajudando. E cara, por semana, eu acho que eu estou dando já mais de 5 mil reais. Semana passada eu dei 6. Essa semana eu já vou dar 5 reais para essa garota que está precisando. E eu estou fazendo o possível para ajudar tudo e todos. Mas, como eu digo, eu sou só uma pessoa. É impossível dar 20, 30 mil reais por semana. Estou fazendo o possível. E eu espero que esse quadro só cresça. Eu espero que você dê o máximo de like. Compartilhe o máximo possível esse vídeo. Para divulgar esse tipo de boa ação. Para ver se a gente consegue inspirar mais pessoas a fazer o mesmo. Aí, galerinha, doado 5 mil reais para ela. Acabei de fazer o envio. E é isso. Vou ajudar o máximo de pessoas possível que eu conseguir. Pelo amor de Deus, não fica me pedindo, me mandando história triste para eu ajudar. Eu acabo filtrando essas coisas. Porque tem muita gente que me pede besteira. E eu ajudo quem meu coraçãozinho manda. E eu espero que isso faça realmente uma diferença na vida dela. E que no futuro, quando ela tiver muito sucesso, que eu sei que vai ter. Que ela ajude outras pessoas e a gente espalhe o amor. E é isso, galerinha. Tamo junto. Até o próximo vídeo.